Música 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 Para de pensar senão vem Blusinho catastrófico X-Man As vezes do mal ou do bem Tudo que cê trompa tem um porém Moleque por isso eles me amam Ideia boa então vem chama Sai com história triste pra lá Me chama só te vou lucrar A boca tem um dom A boca tem um dom Foge dos leros Foge dos leros Os menino tem um dom Os menino tem um dom Foge dos leros Foge dos leros Perfume do bom Que te bonitão Foge dos leros Foge dos leros Foge dos leros Gata Pede um lanche Liga netflix Mais tarde sou netflix Cê sabe como me faz feliz Eu não to doendo Eu não to doendo mas eu tenho cara de atriz Para de pensar senão vem Blusinho catastrófico X-Man As vezes do mal ou do bem Tudo que cê trompa tem um porém Moleque por isso eles me amam Ideia boa então vem chama Sai com história triste pra lá Me chama só se vou lucrar A boca tem um dom A boca tem um dom A boca tem um dom Foge dos leros Foge dos leros Os menino tem um dom Os menino tem um dom Foge dos leros Perfume do bom Que te bonitão Foge dos leros Foge dos leros Lugrar é tão bom Fazer mira é bom Foge dos leros Foge dos leros Gata Pede um lanche Liga netflix Mais tarde sou netflix Cê sabe como me faz feliz Eu não to doendo mas eu tenho cara de atriz